Obrigado por nos acompanhar no treino de classificação de hoje. Sentem, relaxem e aproveitem o que nós esperamos que seja uma incrível competição pela Polyposition. Então, Anthony Davidson, você vem observando bem esses pilotos. Como acha que eles lidam com a pressão de tentar fazer uma volta perfeita? O mais importante não é como lidar com a pressão, e sim como eles abordam o risco. Quanto risco eles estão dispostos a correr? Eles estão sempre equilibrando o carro no limite da aderência em cada freada, curva e tração. Durante uma volta é fácil errar esse equilíbrio. Por isso, conseguir uma volta perfeita é quase impossível. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. E com o movimento excelente, estamos satisfeitos.